Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Hácio e estamos aqui com mais Realidade Virtual no canal Caras e hoje seremos um Homem de Ferro em Realidade Virtual. Enquanto o jogo oficial da Marvel de Realidade Virtual não chega, a gente fica aqui esperando ansiosamente e vamos jogar um outro jogo, tanto quanto genérico talvez, mas que vai nos colocar na pele de um Homem de Ferro genérico, né? Estamos quase chegando em 100 vídeos de Realidade Virtual, vocês têm ideia? 100 vídeos de Realidade Virtual. Tem link na descrição e nos comentários para vocês poderem assistir todos e reassistir. E me deixem aí nos comentários se vocês querem ver vídeos que a gente já fez de Realidade Virtual voltando aqui para o canal. Então fala, Gazo, eu quero aquele vídeo, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Só peço que deixa um jogo por comentário, então se você quer deixar 20 jogos, aí você bota lá, esse, 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 esse. Antes da gente começar também, Caras, eu preciso de um aviso muito rápido, a E3 está chegando, a gente vai cobrir a E3 lá em Los Angeles. Então me segue no segundo canal, youtube.com.br, a gente vai fazer vários vlogs interessantes, vlogs de viagem, vamos mostrar um monte de coisa massa, me segue no Twitter e no Instagram, a gente vai estar fazendo stories lá também, é super importante. Vamos chegar em 100 mil inscritos no segundo canal, tem uma parada muito massa que eu vou revelar para vocês daqui a pouquinho, não nesse vídeo, mas nas redes sociais. Então é nóis, vamos lá, recados dados, bora começar. Uou, uou, olha só, temos então a sala de comando dos heróis aqui, Caras. E a gente tem como começar o jogo, nossas mãos maravilindas estão aqui, brilhosas, e aqui a gente tem um cartucho. Olha só, vamos mexer aqui para o lado, aparentemente temos a silhueta do Homem de Ferro, falei com vocês, é uma parada um tanto quanto genérica aí, dá a entender que é o Homem de Ferro mesmo, né? Aí aqui a gente poderia escolher um que parece ser o Hawkeye, o Gavião Arqueiro, aí a gente tem o que parece ser o Feiticeiro Escarlate e o que parece ser também a Viúva Negra. Mas esse jogo está em desenvolvimento ainda, então a gente só tem um pouquinho de demonstração aí do Homem de Ferro. Então vamos voltar aqui para o Homem de Ferro, né, Caras? Ninguém quer o Gavião Arqueiro, gente, quem quer o Gavião Arqueiro quando você pode ser o Homem de Ferro, não é mesmo? Então tá, vamos ver aqui, ó, level 1, beleza, tudo certo, game start, vai! Uou, vem em mim, armadura do Homem de Ferro. Verônica, podia ser a Hulk Buster, né, mas ó, ó, olha só nessa mãozinha, estamos com o uniforme meio laranja... Eita, tá vindo os aninhos de nariz os inimigos. Uniforme meio laranjado, né, cara? Olá, cidadão, eu sou o Agazo Stark e estou aqui para acabar com vocês. Tome isso. Uou! Tome isso. E mais isso? Olha lá, eles têm a cara do outro! Pera aí, gente, ó, pera aí, vamos parar, vamos parar, todo mundo parando de brincadeira, ok? Obrigado, eu só queria conversar com vocês, seus alienígenas, com a cara do Ultron. Que bizarro, caras, então eles vão vir de lá, de lá e de lá. A gente ainda tem mais um poder extra que é... A gente vira aqui, ó, quer ver como é que é o negócio? Oh, dá para locomover então! Calma, ó. Pera aí, vou testar em vocês o meu poder. Essa é a minha voz de robô. Tome isso, 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 cidadão ultraniano do planeta de Ultron. Vamos testar aqui de novo, caras. É apertando... Oh, não apareceu como vem então! Maravilha! Segure isso! E mais isso também! Oh! Oh! Ha, ha, ha! Legal, cara! Então, isso! Isso! Ih, rapaz, aqueles grandões ali! Segure aí! Oh! Vamos lá, gente! Vamos tentar andar! Aqui, ó, mudei a arma agora! Uh! Caraca! Você acaba de evaporar, amigão! Homem de ferro fazendo a dancinha do Homem de Ferro! Ha, ha, ha! Moleque! Tome isso! Acabei de enfrentar o Thanos! Vocês, para mim, não são nada! Absolutamente nada! É isso aí! Segura isso, robôs de Ultron! Eu estou aqui para proteger o cetro do Tesseract! Ai, caramba! Qual é? Vou parar de jogar míssel em mim, gente! Vamos parar! Isso, 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 isso! Beleza! Todo sobrecontro... Não, não, não! Uh! A pose incrível do Homem de Ferro! Porque tudo está na postura do herói! Quanto mais bonita é a postura do herói, mais respeitado ele é! Todo mundo sabe disso! Então, vamos fazer uma postura digna aqui! Tipo, aqueles caras japoneses! Ó! Uh! Segura isso! Coma raios! E mais raios! E mais raios! Toma, toma! Caramba, eles são fortes, hein! Trocar de armas! Eu ainda não sei como faz para trocar de arma! A gente vai descobrir... Aqui! Uh! Bota fogo em todo mundo! Calma que tem um cooldown, né? Pelo visto! Segura! Segura! Ah! Ah! Uh! A força de um guerreiro! Caramba, eu estou muito poderoso como Homem de Ferro, cara! Vai! Todo mundo morrendo! Está tudo tranquilo ali! Dá para a gente andar! Então vamos! Andando aqui! Aí! Segura, galera! Estamos ficando do jeito bom! Toma isso! E mais isso, seus robôs de outro gigante! Ó! Ninguém acertando aqui! Papai Stark está no controle! Segura! Segura! Uou! Uou! Quem vem? Quem vem? Ih, rapaz! Olha lá! A nossa torre está sendo atacada! Troca aqui a arma! Aí! Tome o míssil! Uh! Aqui também! Com a outra mão! Tem que trocar! Eu ainda não sei controlar a minha própria armadura, gente! Vamos mais perto aqui! Uh! Uh! Toma! Sai, 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 sai! Estou passando, estou passando, estou passando! Uh! Aí! É isso aí! Morreram todos! Calma, ainda tem mais, cara! Ah! Maravilha! O negócio é ser o Homem de Ferro! Ó! Isso eu acho massa! Uh! Energias! Vamos atacar como se fosse a teia do aranha! Seria louco ser o Homem de Aranha também, né? Opa! Dá para bater também, será? Vamos testar? Vamos chegar perto deles? Calma, isso! E mais isso? Aqui, ó! Parece que peguei um esquema! Uh! Sai daqui! Sai! Eu não quero você aqui! Eita! E vocês aqui! E eu estou tomando bala, né? A minha armadura está com a integridade comprometida! Vocês estão atirando em quem, gente? Vamos perto ali! Acho que uma mão a gente se locomove! Toma isso! Peguei fogo e came! Maravilha! A gente fez gameplay da Mulher Maravilha em realidade virtual Batman, Super-Homem, Flash, Aquaman, Homem-Aranha... Ciborgue e agora Homem de Ferro! Vocês viram todas essas? Quem viu todas as gameplays? Comenta aí, Agazo! Eu vi todas as gameplays! E você é um Homem de Ferro incrível! Vamos fazer a pose do herói aqui! Uh! É festa! É festa! Stark mandando uma festa! 3, 2, 1 e... Os caras vão invadir! Já vamos trocar aqui nossas armas, cara! Isso! Prepare-se! Uh! Dois bíceis! Caraca, vi esses perseguidores, cara! Vocês viram? Foram atrás dos caras ali! Toma, toma, toma! Isso! Imagina o Gavião Arqueiro lutando contra esses caras aqui! Porque o Homem de Ferro solta raios, né? O Gavião Arqueiro deve ser uma tranqueira só! Pera aí! Sai da minha torre! Todo mundo saindo da torre! Vamos se locomover aqui de novo e voltar ali pra cima! Isto! Como é que eu vou? Deveria ter um jeito de voar, né? Eu devo estar moscando aqui! Segura aí! Hum! Foram derrotados facilmente! Eita! Passamos de fase, será? Uou! 3, 2, 1 e... Eu quero voar! Como eu vou? Ao infinito! É, aparentemente a gente não tá voando aqui no momento! Vou ter que pesquisar como é que voa! Se é que tem jeito de voar! Morram! Morram todos! Ih, agora a gente tem uns inimigos diferentes, hein? Não sei se vocês repararam ali, mas a gente matou um magrelinho mais alto! Outro! Saia daqui! Não vai ser hoje! Eu criei você! Mas não é pra ficar me avacalhando aqui não, né rapaz! Eu criei você pra ser uma ótima inteligência artificial! Você veio e me dá uma facada nas costas, sim? Me saquei por trás! Seu traidor pilantra! Vamos acabar com você! Isso! Isso! Beleza! Vocês estão sendo lembrados aqui! Na verdade eu tô vingando o meu querido amigo Mercúrio! Saudades, Mercúrio! Você parece ser, sei lá, lembrado! Grande herói! Pera aí, ó! Vamos trocar nossas munições aqui! Aqui também! Aê! Trocamos das duas mãos, hein? Prepara então! Pá! Ó! Trocamos pra mão aberta! É pra mão fechada aqui! Isso! Passa aqui agora! Ah! Oh! Vamos correr daqui, caras! Atença a parada! Toma isso, outro magrelo gigante! Toma isso! Aparentemente a gente tá mandando bem aqui na defesa, né? Uhul! Vem! Vem! Aqui, ó, na frente! Tomem, tomem! Todos! Ninguém vai sair da porta agora! Ah! Cansei de vocês! O bom é que a gente tem energia infinita, né? Nosso reator! Tá! As tantas! Parabéns pra nossa energia! Você, amigo! Toma de parabéns aí! Isso! Au! Vamos parar de acertar o amiguinho! Eita! Vamos parar de acertar o amiguinho! O bom é que eu tô protegido até os dentes com a minha armadura! É bom ter uma armadura, né? A gente tá tranquilo aqui de boa enfrentando... Ih, rapaz! Pera aí! Vai lá, bomba! Isso! Bota fogo nesses caras tudo! Toma aí, ó! Um concentradão na cara! Não aguentou! Não aguentou! Ih! 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 Segura! Ah! Capitão América tivesse aqui, ele estaria defendendo o meu ataque com seu escudinho! Toma! Caramba, esses caras são resistentes, hein, velhos? É isso aí! Maravilha! Vivemos em um tempo onde a gente consegue ser super-heróis, assim, né? Vivenciar e ver, porque quando eu era pequeno a gente tinha que imaginar, caras! Então a gente ficava lá, eu brincando, ah, eu sou não sei o que lá! Por um lado a gente desenvolvia a imaginação e ficava imaginando que éramos os heróis, então eu fingia que eu era tipo Wolverine! Aí você fazia... E achava que você tinha garrinhas! Ou então você amarrava uns pedaços de madeira na mão! Toma! Toma! Uns plásticos, né? Canudio de plástico! Quem nunca foi o Wolverine com canudio de plástico? Oh! Agora você praticamente pode ser em realidade virtual, só precisa fazer o jogo, né, gente? Toma isso! Vocês aqui! Sai, sai! Vocês estão atacando com violência agora, gente! Pera aí! Vamos conversar! Eu sou só um! Com máquina de combate! Vem ajudar nós aqui! Bota fogo! Sai! Sai! Eu fui incumbido de ficar aqui e defender o forte! A minha energia, eu tô falhando! Tô fracassando! Toma isso! Seus Ultron bombado! Vamos fazer a minha pose do combate aqui! Eita, caramba! O cara aqui do meu lado, gente! Olha a armadura! Você não me avisou! Essa aqui é a garça do mal! Esse aqui é o tigre das duas patas do chão! E esse aqui é o tigre de uma perna só! Alontra assassina! Homem-Aranha! Aprendi isso com o meu incrível Homem-Aranha! Maravilha, caras! Maravilha! Boa! Não para de vir inimigo, velhos! Quando é que a gente sai daqui? Eu acho que a gente fica eternamente, né? Eu acho que a fase não vai terminar nunca! Então eu vou fazer o seguinte! Não tá vindo mais inimigos! A gente defendeu muito bem a situação! Toma isso! Vamos! Prepara aqui! Uma armadura dupla! É muito poder, caras! Seu Homem de Ferro é muito legal! Toma isso! E mais isso! Isso! Sai! Nossa senhora! Não se aproximem! Não se aproximem! Não! Eu poderia ter saído, mas a gente ficou até fracassarmos na missão! Quantos pontos a gente ganhou? Eu não faço ideia! Mas é isso aí! Temos mais fases aqui, caras! Mas, porém, contudo, todavia, a gente vai jogar, talvez, na próxima gameplay, se vocês quiserem mais! Então eu quero saber se vocês querem mais deste jogo, a gente jogando, talvez, outras fases aí! Deixa aquele like mitológico aqui embaixo e comenta, gás, eu quero mais! E é isso aí! Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito e vai ver outros vídeos do canal, caras! É nóis! Tá aparecendo aqui a playlist de realidade virtual pra você clicar e se esbaldar! Valeu! Não se esquece de me seguir no Twitter e Instagram e no segundo canal! Eu vejo vocês por lá! Tchau!